Olá, pessoal! Tudo bem? Um grande abraço pra você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçadas Américas. E pra desespero da concorrência, olha só quem chegou na área, Edenilson Moraes, e se derrubar é pênalti, hein? E eu venho dando prosseguimento ao nosso superprojeto pedagógico que visa a sua qualificação, visa a sua preparação pra que você fique competitivo e tenha um grande desempenho neste concurso. Nós estamos aqui destrinchando a banca. Nós vamos nocautear essa banca, pessoal, porque as nossas aulas estão sendo muito fundamentadas, calcadas em questões elaboradas por essa banca. E por isso temos certeza que se você seguir rigorosamente a nossa metodologia de ensino, você terá um grande desempenho. Aula de hoje de História de Pernambuco, nós vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, este importante movimento político armado envolvendo Olinda e Recife. É uma disputa pela hegemonia política em Pernambuco, lá no início do século XVIII, quando da autonomia política alcançada por Recife, o que causou o descontentamento por parte dos senhores de Engenho de Olinda, gerando este conflito armado. Veremos, então, na aula de hoje, as principais causas, as principais consequências, os desdobramentos da chamada Guerra dos Mascates. E a gente sempre começa com muita motivação para ter concentração total, para ter foco, estudar direitinho e assimilar muito bem o que a gente vai trabalhar. Nunca deixe de aprender. A vida nunca deixa de ensinar. Fica a dica. Olha só, pessoal, vamos começar apresentando o contexto histórico que antecede a eclosão da Guerra dos Mascates. Esse contexto histórico é marcado por uma decadência econômica de Olinda. Por que razão que ocorre essa decadência econômica de Olinda, professor? Por conta da crise da economia açucareira. Você sabe muito bem que, após a expulsão dos holandeses na famosa Insurreição Pernambucana, que terminou em 1654, os holandeses vão embora e começam a cultivar cana-de-açúcar em suas colônias, nas Antilhas, lá na região da América Central. E essa produção holandesa vai fazer concorrência com a produção açucareira pernambucana, gerando uma crise no setor. Então, Olinda enfrentava dificuldades econômicas advindas da decadência da produção açucareira. E Recife, por sua vez, havia sido elevada à condição de vila. Olha só. Então, você tem aqui, ao mesmo tempo que a decadência econômica de Olinda, nós temos a ascensão política de Recife. Olha só. Estão na contramão as duas vilas. Enquanto Olinda está descendo ali, está em decadência, Recife está em ascensão. E aí, com a elevação de Recife à condição de vila, em 1709, foi instalada o Pelourinho, o Pelourinho, símbolo do poder colonial. E também tivemos a instalação da Câmara Municipal de Recife, consolidando, assim, a autonomia de Recife em relação à Olinda. Olha só. Autonomia Administrativa Recifense. Então, Recife vai poder andar com as próprias pernas. Vai ter o seu voo de autonomia. Autonomia de voo, professor. É isso aí. Então, percebeu o contexto? Olinda está em decadência por conta da crise da produção açucareira. Recife está em ascensão por conta do desenvolvimento do comércio, porque Recife tinha um porto bastante ativo. Então, as atividades econômicas estavam ali em profusão, estavam em desenvolvimento em Recife. E aí, há uma autorização régea para que Recife seja elevada à condição de vila. Implantam-se o Pelourinho, símbolo do poder metropolitano, e também a Câmara Municipal de Recife, simbolizando, então, a autonomia administrativa da vila de Recife. A Guerra dos Mascates apresenta como principais características o conflito armado envolvendo, de um lado, os senhores de engenho de Olinda. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, olha só. Vamos escrever aqui para ficar direitinho, para você entender muito bem a nossa aula. Olinda, senhores de engenho. Senhores de engenho. Pronto. Ok. Recife, Recife eram os comerciantes portugueses. comerciantes portugueses. Espera aí. Pronto. Esses comerciantes portugueses eram vulgarmente chamados de mascates. Por isso que vai ser Guerra dos Mascates. Vamos lá. Entendendo o contexto aí, pessoal. Conflito Armado. De um lado, Olinda, querendo manter-se como principal centro político de Pernambuco. De outro lado, Recife, querendo autonomia administrativa. Olinda, senhores de engenho, Recife, comerciantes portugueses, os chamados mascates. Qual é a relação entre eles, pessoal? A relação é que os senhores de engenho olindenses eram devedores dos comerciantes portugueses do Recife. Os comerciantes portugueses do Recife, os chamados mascates, eram, portanto, credores. Então, tem uma relação econômica aqui. Os senhores de engenho de Olinda estavam devendo até as cerolas para os comerciantes portugueses do Recife. Então, eles não vão querer aceitar a autonomia política de Recife. Soma-se a esse fato o, de um lado, o desejo de autonomia. Quem que tinha o desejo de autonomia? Recife. porque Recife estava se tornando uma vila. Uma vila com o seu pelourinho e também com a sua Câmara Municipal. E o antilusitanismo. É difícil de falar essa palavra, né, professor? Tá bom, eu vou repetir. Antilusitanismo era por parte de Olinda, pessoal. Um sentimento de aversão a esse predomínio português. Então, olha só, comerciantes portugueses do Recife, senhores de engenho brasileiros de Olinda. Então, tem de um lado o desejo de autonomia por parte de Recife e de outro lado um sentimento de antilusitanismo por parte dos senhores de engenho de Olinda. Então, nós podemos fazer a leitura do episódio denominado Guerra dos Mascates como uma luta pelo poder político em Pernambuco. Anota aí no seu caderno. A Guerra dos Mascates é um conflito pelo poder político local. entre as lideranças olindenses estavam Bernardo Vieira de Melo, que era um administrador colonial. É esta figura que aqui aparece. Bernardo Vieira de Melo, administrador colonial de Olinda. Outra importante liderança foi Pedro Rideiro da Silva, que era o capitão mor da Vila de Olinda. O capitão mor lembrando que era o cara responsável pela defesa, pela proteção, pela segurança militar desse território. A reação de Olinda diante da elevação de Recife à condição de Vila foi promover a invasão da Vila de Recife e botaram o Pelourinho abaixo. Por quê? Por que que os caras fizeram isso? Gente, qual que era a função do Pelourinho? O Pelourinho não existia apenas para ser um local onde os escravos e infratores eram castigados. O Pelourinho também era um local onde os criminosos eram punidos, onde aconteciam enforcamentos, onde um criminoso ou um escravo poderia ser açoitado, mas o Pelourinho, pessoal, o Pelourinho era o símbolo do poder. O Pelourinho simbolizava a autonomia da cidade. Lembra que nós estamos numa sociedade patriarcal, não é isso? Sociedade patriarcal. Então, qual que é a forma do Pelourinho? A forma do Pelourinho é mais ou menos assim, mais ou menos desse jeito aqui, a forma do Pelourinho parece um objeto fálico, fala a verdade, parece um objeto fálico. É que nós vivíamos uma sociedade patriarcal, um símbolo do poder. Então, os revoltosos de Olinda invadiram a vila de Recife e os caras quebraram tudo lá, derrubaram o Pelourinho, destruíram o Pelourinho e nomearam o bispo Manuel Álvares da Costa para governar a região. E também, ao mesmo tempo, olha só como esses senhores de engenho foram traiçoeiros no cara, os caras foram mesmo bandidos, olha o que eles fizeram, invadiram Recife, invadiram Recife, derrubaram, fizeram quebra-quebra, destruíram o Pelourinho, olha o ato de vandalismo aí, destruíram o Pelourinho, nomearam o bispo Manuel Álvares da Costa para governar e, olha eles como são interessantes, olha, promoveram o perdão das dívidas olindenses, eles mesmo perdoaram as dívidas deles, legal esses caras aí, esperto demais, queria eu também chegar lá e perdoar as minhas dívidas lá na Receita Federal, seria interessante, eu ia gostar dessa situação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá que, inicialmente, eu peço desculpa para vocês porque interrompi os seus estudos, mas estou aqui para dar um recado muito rápido, muito breve, falar um pouquinho sobre esse projeto da Lá Concurso de socialização do conhecimento. Nós disponibilizamos essa playlist integralmente organizada aqui no YouTube, aqui no YouTube de História de Pernambuco. E nós estamos oferecendo para o aluno o seguinte, ah, professor, eu quero o material de apoio da aula. Tem? Tem, tem um link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link você vai ser direcionado lá para o nosso site, Lá Concurso, lá tem uma isolada de história, de história de Pernambuco, do professor Edenilson, do nosso querido professor Edenilson, e nós estamos fazendo uma cobrança simbólica por esse material. Apenas R$ 9,90. Professor, mas para que tudo isso? Até para conseguir manter toda essa estrutura de conhecimento aqui da Lá Concurso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, contribua, ajude aí a gente construir aí um site aí de concursos, um canal no YouTube, né, de concurso público aí de material de qualidade de forma gratuita. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Mas não é possível. Os holandenses fizeram então o perdão de suas dívidas. Dívidas para quem? Para os governadores, para os comerciantes portugueses de Recife. E anularam o ato de autonomia. Olha, as caras foram peitudos, meu. Eles anularam o ato de autonomia de Recife. veja só que coisa, os caras invadem a cidade, destroem o pelourinho, botam tudo abaixo, nomeiam o bispo para ser o governador, para ser o líder político da cidade, da vila de Recife. Assinam um decreto perdoando as suas próprias dívidas e ainda anulam um decreto régio. Anulam o ato de autonomia de Recife. Só que Recife não vai ficar de braços cruzados, não. Recife vai reagir, pessoal. Recife contra-ataca. Em 1711, Recife promove a invasão de Olinda, a prisão do bispo governador, aquele bispo que havia sido nomeado, vamos votar o nome dele, Manuel Álvares da Costa, ele é preso e o que mais? As principais lideranças olindenses também são presas, olha a reação de Recife. E aí temos a ação da coroa portuguesa. A ação da coroa portuguesa para acabar com a guerra dos mascates, acabar de vez com esse conflito armado entre Olinda e Recife, a coroa portuguesa interveio. Como é que foi essa intervenção da coroa portuguesa? Houve a nomeação de Félix José de Mendonça para governar a região em Pernambuco, o fim do conflito confirmando-se a autonomia de Recife. A autonomia de Recife. Quem confirmou tudo isso aí, pessoal, a intervenção da coroa portuguesa foi o rei, o rei de Portugal, Dom João Dom João Quarto de Portugal. Dom João Dom João Quinto, perdão. Dom João Quinto de Portugal, esse que aparece aqui, Dom João Quinto de Portugal, rei de Portugal, esse aqui, esse rei de Portugal, Dom João que está olhando ali para as moças ali, olha só, as moças estão conversando ali, tem algumas freiras ali conversando, e o Dom João ali está só de olho, não é? Está dando uma paquerada nelas ali. É, Dom João não era fraco não, pessoal. Dom João, o cara era garanhão mesmo aí. Teve, inclusive, a sua principal amante era uma freira, ele teve vários filhos com ela. Esse rei de Portugal não era fácil não, mas, ok, ok. Fora essas fofocas, o que que fez Dom João? Dom João nomeou Félix José de Mendonça para governar Pernambuco e acabar com esse conflito envolvendo Olinda e Recife. Então, temos o fim do conflito e a confirmação da autonomia de Recife. Recife permaneceu autônoma, permaneceu como vila com a sua Câmara Municipal, com o seu Pelourinho reconstruído. E um detalhe a mais, em 1714, Recife tornou-se capital de Pernambuco, status que mantém até os dias atuais. Então, em suma, nós podemos dizer que a Guerra dos Mascates foi uma tensão política envolvendo as elites de um lado, Olinda, de outro, Recife. Olinda com os senhores de engenho, Recife com os comerciantes portugueses. A vila do Recife foi elevada em 1709, conseguindo sua autonomia administrativa, o que, por sua vez, gerou a insatisfação de Olinda. Olinda não aceitava a emancipação de Recife, porque sabia que, olha só, os senhores de engenho de Olinda tinham dívidas para com os comerciantes do Recife, os chamados mascates. Então, por isso que eles invadiram Recife, quebraram o Pelourinho, ocuparam a cidade, nomearam um bispo para governar Pernambuco. Mas Recife reagiu, atacou Olinda, e aí houve a intervenção da coroa portuguesa que efetivou o Recife na condição de vila e, mais tarde, no ano de 1714, Recife acabou se tornando a capital de Pernambuco. Isso foi a intervenção da coroa portuguesa neste conflito importante. Muito bem, pessoal, agora vamos consolidar o que a gente estudou nesta aula até aqui sobre esse conflito envolvendo Olinda e Recife, realizando, então, uma bateria de questões focado na banca UPE NET e a UPE. Polícia de Pernambuco 2016, é essa a nossa questão aqui. Deixa eu só ajeitar que essa é a nossa primeira questão. Espera aí que eu vou ajeitar aqui. Pronto, ajeitei. Está aí, primeira questão. A chamada Guerra dos Mascates, episódio ocorrido em Pernambuco entre 1710 e 1711 foi um conflito entre diferentes elites político-econômicas localizadas em Olinda e Recife, resultando na ascensão da elite mercantil de Recife. sobre isso, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A Guerra dos Mascates foi um conflito político entre os senhores de engenho e mercadores de grande porte em Pernambuco no início do século XVIII, que se estendeu por outras províncias do atual Nordeste, como Ceará e o Rio Grande do Norte. Incorreta essa afirmação, pessoal. A gente viu na aula de hoje que a Guerra dos Mascates foi um conjunto de tensões de cunho político-econômico envolvendo essas duas vilas. De um lado, Olinda, com os senhores de engenho, que tinham um grande peso econômico no auge da produção açucareira, mas que estavam em crise e que possuíam pesadas dívidas para com os comerciantes do Recife. Afinal, Recife havia se tornado um porto bastante próspero, havia muita movimentação econômica, as mercadorias chegavam pelo porto do Recife, os escravos chegavam pelo porto do Recife, então emergiu uma burguesia mercantil lá no Recife que conseguiu a sua autonomia em 1709 com a edificação do Pelourinho e da Câmara Municipal. Só que Olinda não aceitou e aí gerou essas tensões todas que desencadearam a chamada Guerra dos Mascates. Porém, este enfrentamento militar ficou restrito ao território pernambucano, não se espalhando para outras províncias, para outras regiões do Nordeste. Alternativa B. Os mercadores do Recife foram politicamente apoiados em sua revolta contra o poderio dos senhores olindenses por diversos grupos sociais livres de Recife e Olinda, assim como por um pequeno número de escravos. É incorreta essa afirmação, pessoal, porque esse movimento não visava a abolição da escravatura, não. Esse movimento é uma disputa nas elites, cara, presta bem atenção. A Guerra dos Mascates foi eminentemente um movimento elitista em Pernambuco. É uma disputa, é uma briga de cachorro grande, é uma disputa entre segmentos das elites político-econômicas de Pernambuco, é uma disputa pelo poder político, é apenas a questão da manutenção ou da conquista de prestígio político, prestígio político de uma pequena parcela da população. De um lado, os senhores de Engenho, lá de Olinda, de outro, os burgueses mercantis de Recife. Tudo bem? Então, não se esqueça, é uma movimentação das elites pernambucanas. Alternativa C, em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, reafirmando o status de Recife enquanto vila, o que conferiu à elite dessa povoação os meios para consolidar seu poder político na capitania mediante cargos na Câmara Municipal da Nova Vila. Certa resposta, pessoal, com a elevação de Recife à condição de vila, qual que é o primeiro órgão de poder que toda vila deve ter? Câmara Municipal. Quem é que atua na Câmara Municipal? Os vereadores. Como eram chamados os vereadores nessa época? Eles eram chamados de homens bons. Eram representantes das elites. Então, essa afirmação está corretíssima. Alternativa C, de casa. Letra D, os mercadores do Recife em sua ânsia por liberdade proclamaram a república em 1711. Proclamação, entretanto, revogada pelas autoridades coloniais. Nada disso, pessoal. Os mercadores de Recife quem eram? Eram comerciantes portugueses. Eles eram fiéis, eles eram fiéis à coroa portuguesa. Então, jamais eles iriam proclamar a república. Muito bem. letra E, em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, elevando Recife à categoria de vila, mas dando à elite olindense a primazia sobre os cargos da nova Câmara Municipal de Recife. Não, gente, presta bem atenção. Se Recife foi elevada à condição de vila, se Recife tem agora a sua autonomia, quem serão os vereadores de Recife? Habitantes de Recife, representantes da elite de Recife. Beleza? Então, muito bem, essa alternativa também está incorreta. Vamos para a próxima aí, pessoal. Sobre a guerra dos mascates é incorreto afirmar. Alternativa A resultou na revolta dos olindenses mascates contra os comerciantes lusitanos do Recife que exploravam pau-Brasil. Não, 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 para com isso, que viagem, para de loucura. Gente, a razão que leva à ocorrência da guerra dos mascates foi a elevação de Recife e a condição de vila que contrariou os interesses dos senhores de engenho de Olinda. Não tem nada a ver com pau-Brasil, cara. Não, troca alhos por bugalhos. Para com isso. Está errada essa afirmação. Como nós estamos procurando a alternativa incorreta, então, é essa mesma aí, cidadão. Pode assinar lá e correr para o abraço. A alternativa A é a alternativa incorreta. A alternativa B os ânimos se tornaram acirrados quando o governador Sebastião Castro e Caldas mandou levantar um pelourinho em Recife, elevando a cidade à categoria de vila independente com o governo municipal próprio. Sim, este é o estopim para o início da Guerra dos Mascates, quando se eleva o pelourinho lá em Recife, estabelecendo-se a autonomia de Recife, que passa a ser uma vila independente, com o governo municipal próprio. Letra C. Recife foi invadida e o pelourinho destruído. Sim, tropas provenientes de Olinda invadiram o centro de Recife e botaram abaixo o pelourinho, símbolo da autonomia da cidade. D. Os recifenses reagiram com a ajuda do capitão mor da Paraíba, João de Matos. Verdade, o capitão mor da Paraíba, João de Matos, apoiou o contra-ataque, a contra-ofensiva de Recife contra Olinda. Letra E. Em 1711, o governo português reprimiu duramente os revoltosos, condenando Bernardo Vieira de Melo, que era uma das principais lideranças de Olinda, e outros líderes ao exílio. Verdade, houve uma repressão. A coroa portuguesa apoiou quem, pessoal? A coroa portuguesa apoiou os comerciantes portugueses do Recife. Presta bem atenção. A intervenção da coroa portuguesa na Guerra dos Mascates favoreceu aos comerciantes portugueses do Recife. Anota isso no seu caderno. Observação importante. Mais uma questão aqui, o PENET e a UPE sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um conflito político que marcou o Pernambuco dos primeiros, dos primórdios do século XVIII. A causa desse conflito foi o ou a essa está fácil, não é, pessoal? Você lembra, né? Qual foi a causa da Guerra dos Mascates? A elevação de Recife à condição de Vila em 1709. Você já entendeu. Então, vamos conferir as alternativas. Letra A, o colapso da indústria açucareira em Pernambuco. Letra B, a expulsão dos investimentos, dos investidores, melhor dizendo, dos investidores holandeses da região. Letra C, a União Ibérica capitaneada pelo monarca espanhol, Felipe II. Letra D, a escolha de Olinda como capital da capitania. E, letra E, a fundação da Câmara Municipal do Recife. Cara, essa está fácil, não é? A causa imediata da Guerra dos Mascates foi a elevação de Recife à condição de Vila em 1709, a edificação do Pelourinho e da Câmara Municipal do Recife. Alternativa correta, letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Está aí, pronto? Alternativa correta, letra E. Mais uma, mais uma chegando aí, pessoal, mais uma questão. Vamos conferir, mais uma questão chegando, tem mais uma questão, vamos nessa. Vamos ver aqui, mais uma questão. Aí está ela. Muito bem. sobre a história de Olinda e Recife, considere as seguintes proposições. Então, vamos lá. Primeira proposição, ela vem aí. Durante a invasão holandesa, a cidade de Olinda foi incendiada e praticamente precisou ser reconstruída. Vamos para o próximo item. Item 2. Em 1710, uma carta régia criou a vila de Recife, mas a aristocracia rural de Olinda não gostou da ideia, não gostou da medida e mandou suas milícias invadirem essa vila, derrubarem seu pelourinho, que era o símbolo da autonomia de Recife. Item 3. A guerra dos mascates foi um enfrentamento entre os habitantes de Olinda e de Recife para definir qual das duas cidades seria a mais importante da capitania de Pernambuco. E o item 4. Bernardo Vieira de Melo tentou, em Olinda, transformar Pernambuco numa república independente. Olha só, pessoal, essas quatro afirmações estão, beleza? Estão, essas quatro afirmações estão corretas, pessoal, todas elas estão corretas. É verdade, durante a invasão holandesa, Olinda foi praticamente destruída e precisou ser reconstruída. a elevação de Recife à condição de vila descontentou a aristocracia rural de Olinda que invadiram essa vila para destruir o Pelourinho. Verdade. A guerra dos mascates foi um enfrentamento entre Olinda e Recife para definir quem seria a principal cidade pernambucana, correto? Bernardo Vieira de Melo, que era uma das lideranças olindenses, tentou transformar Pernambuco numa república independente. Qual foi a punição dele mesmo? Ele foi condenado ao exílio. Portanto, todas as afirmações estão corretas. Alternativa E. Pode assinar aí, pessoal. Moçada, nunca é tarde demais para realizar nossos sonhos. Então, é só ter foco, força e fé, muita disciplina, muita determinação que você vai conseguir vencer, que você vai realizar as metas, vai ter uma preparação muito bem, muito bem fundamentada e vai ter um grande desempenho no dia da sua prova. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack. Inicialmente, eu peço desculpa para vocês por interromper os seus estudos, mas estou aqui para dar um recado muito rápido, muito breve, falar um pouquinho sobre esse projeto da Lá Concurso de socialização do conhecimento. Nós disponibilizamos essa playlist integralmente organizada aqui no YouTube, aqui no YouTube de história de Pernambuco. E nós estamos oferecendo para o aluno o seguinte, professor, eu quero um material de apoio da aula. Tem? Tem, tem um link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link vai ser direcionado lá para o nosso site Lá Concurso, lá tem uma isolada de história, de história de Pernambuco, do professor Edenilson, do nosso querido professor Edenilson, e nós estamos fazendo uma cobrança simbólica por esse material, apenas R$ 9,90. Professor, mas para que tudo isso? Até para conseguir manter toda essa estrutura de conhecimento aqui da Lá Concurso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, contribua, ajude aí a gente construir aí um site de concursos, um canal no YouTube, de concurso público de material de qualidade de forma gratuita. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.